Música Questão de Química, prova de Medicina da Unifor 2017.1 Uma questão de cálculos tequiométricos O N-butano pode ser obtido através do aquecimento lento do petróleo A partir do N-butano é possível produzir o anidrido maleico Que possui extensa aplicação industrial na produção de plastificantes Resinas, aditivos para óleos lubrificantes, fungicidas, herbicidas, cola para papel, etc Para produzir o anidrido maleico, o N-butano reage com o gás oxigênio Como mostra a reação Nós temos aqui a reação do N-butano com o oxigênio Na presença de um catalisador adequado Produzindo o anidrido maleico e água A pergunta é A massa em quilos necessária de N-butano Para produzir 9,8 quilos de anidrido maleico é Beleza Então, é uma questão envolvendo uma reação orgânica A gente tem que ter cuidado Porque precisamos das massas molares dessas substâncias Para encontrar as massas molares A gente precisa da fórmula molecular dessas substâncias E também verificar se a reação genérica que ele apresentou aí está balanceada É lógico que aqui nós temos a fórmula em linha do anidrido maleico O fórmula em esqueleto Que não mostra os carbonos Nem os hidrogênios Os carbonos facilmente Você sabe onde estão esses carbonos E também contar os hidrogênios é tranquilo Porque o carbono é tetravalente Como aqui só tem três ligações Aqui você tem um hidrogênio Como aqui só tem três ligações Você tem aqui também um hidrogênio Aqui já tem quatro ligações Quatro ligações Então ali o anidrido maleico Ele tem dois hidrogênios que não estavam sendo mostrados Vamos procurar colocar essa reação Mostrando as fórmulas moleculares O N-butano é C4H10 C4H10 Dez hidrogênios Reagindo com oxigênio Produzindo Anidrido maleico C4H2O3 Mais água Então vamos balancear essa reação Nós temos que ter cuidado Porque ela não está balanceada Começa pelo carbono Quatro carbonos Quatro carbonos Então em relação aos compostos orgânicos A reação está balanceada Isso foi sorte Para quem não atentou de balancear a reação Porque na verdade As substâncias que interessam São o N-butano E o anidrido maleico Elas já estão balanceadas Quem não está balanceado É o oxigênio e a água Que ele não pediu nada Então foi sorte Quem não balanceou a reação Puder acertar a questão Que resolveu uma questão De cálculo tecumétrico Quando a reação não está balanceada É para você errar Mas a sorte É que As substâncias orgânicas Já estavam balanceadas A proporção é de um para um Um mol de N-butano Produz um mol de anidrido maleico Quatro carbonos Quatro carbonos Agora nós temos Dez hidrogênios Aqui no anidrido maleico Já tem dois Faltam oito Eu coloco Quatro H2O Aí vão ficar Oito hidrogênios Com dois Dez Dez Falta balancear o oxigênio Aqui tem quatro E aqui tem três Quatro e três Sete Como é que eu transformo aqui Em sete oxigênios Pessoal Eu coloco sete E divido por dois Sete e meios Vezes dois Dá sete Para ficar os coeficientes Todos em azul Colocar ali Quatro H2O Então a reação está balanceada Quatro átomos de carbono Quatro átomos de carbono Dez átomos de hidrogênio Dois e oito Dez Três e quatro Sete átomos de oxigênio Sete e meios Vezes sete Sete e meios Vezes dois Desculpa Sete átomos de oxigênio Então está aí a reação balanceada Repito Que deu sorte Quem não balanceou a reação Porque a proporção Entre os compostos orgânicos Enibutano e anidrido maleico É de um para um Agora que a gente sabe As massas molares Nós vamos anotar No cálculo tecometrico Sempre eu destaco a primeira linha E anoto o que ele dá E o que ele pede Na segunda linha Depois eu preencho a primeira linha De acordo com as informações Da segunda linha O que é que ele dá E o que é que ele pede A massa em quilos necessárias De enibutano Então quantos gramas Depois eu passo para aquilo Quantos gramas de enibutano São necessários para produzir Nove vírgula oito quilos De anidrido maleico Nove vírgula oito quilos Posso botar nove mil e oitocentos gramas Ou então se eu quiser Nove vírgula oito Nove vírgula oito Vezes dez a terceira gramas Né Para passar de quilo para grama Multiplico por mil Dez a terceira grama Então a pergunta é muito direta Quantos gramas de enibutano São necessários para produzir Nove mil e oitocentos gramas De anidrido maleico Questão de cálculo de geométrico Envolvendo grama Portanto muito tranquilo Se aqui é grama Lá em cima tem que ser preenchido com grama Um mol de enibutano É a massa molar O carbono é doze O hidrogênio é um Quatro vezes doze Quarenta e oito Dez vezes um Dez Então cinquenta e oito gramas Por mol É a massa molar Do enibutano Quatro vezes doze Quarenta e oito Mais dez Cinquenta e oito gramas por mol Vamos aqui para o anidrido maleico Quatro vezes doze Quarenta e oito Duas vezes um Dois Já dá cinquenta Três vezes dezesseis Quarenta e oito Então cinquenta mais quarenta e oito Dá noventa e oito Gramas por mol Mol Noventa e oito gramas Grama embaixo de grama Grama embaixo de grama Basta multiplicar em cruz Nós já vamos encontrar Cinquenta e oito gramas de enibutano Produzem noventa e oito de anidrido maleico Quantos gramas de enibutano Vão produzir nove vírgula oito Vezes dez à terceira gramas De anidrido maleico Esse x vai ser Cinquenta e oito gramas Vezes nove vírgula oito Vezes dez à terceira gramas Dividido por noventa e oito gramas Veja que cancela grama Com grama Mas a resposta está em grama Dava para simplificar facilmente aí Nove vírgula oito por noventa e oito Sobra dez aqui no denominador Cinquenta e oito por dez Dá cinco vírgula oito Cinco vírgula oito Vezes dez à terceira gramas Em outras palavras Cinco vírgula oito quilos De C4 H10 Que é o enibutano Qual é o item aí que tem Cinco vírgula oito quilos de enibutano Item D de dado Então fica aqui duas observações Importantes nessa questão de calcotecometro Primeiro tenha muito cuidado quando for uma reação orgânica Para você escrever corretamente as fórmulas moleculares daquelas substâncias Principalmente quando forem moléculas orgânicas mais complexas Que geralmente ele coloca na fórmula de linha Ou fórmula de esqueleto Que você tem que contar com muito cuidado os carbonos e os hidrogênios Segundo Principalmente numa questão de reação orgânica Que às vezes passa despercebido Não esqueça de balancear a reação Porque no calcotecometro Obrigatoriamente um dos passos fundamentais É balancear a reação Questão de calcotecometro resolvida Item D de dado Tchau 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 Tchau